Ai, ai, eu vou finalmente hoje reformar a minha casa de terra, porque ela tá muito pequena, não tem espaço pra colocar quase nada aqui. Então eu já sei, eu vou pegar um pouco de terra e aí eu construo um segundo andar, ou talvez três andares, ou um prédio gigante de terra. Vai ficar muito, mas muito legal. Acho que ninguém fez um prédio gigante de terra ainda, vai ficar incrível. Então eu vou pegar um pouco de bloco aqui e aí eu construo, só que eu vou precisar pegar bastante, né? Porque se eu quero fazer um prédio, vai ter que ser bem grande. Calma, tem alguma coisa brilhando ali na frente. O que é aquilo? Tem algumas tochas? Que negócio estranho. Calma aí, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Nossa senhora, tem um monte de tocha em volta desse bloco de grama. Que negócio estranho. Meu Deus do céu, por que que tem uma terra aqui? Será que é um ritual com um bloco de terra? Ah, eu não quero nem saber. Como eu quero pegar terra pra construir meu prédio, eu vou pegar esse aqui também. Ai, ai. Deixa eu te ver. Ai! Que barulho foi esse? Tem alguém aqui? Tem alguém na caverna? Sai daqui! Aqui aonde? Calma aí, aonde? Desse lugar, eu tô vendo você. Aonde você tá me vendo? Tô com medo agora, eu tô me sentindo observado. Cadê você? Aparece aí. Eu sou um bloco de grama. Bloco de grama? Pera. Sai daqui! Ai! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tá vindo daqui o barulho. Eu não tô acreditando. Ai! Que medo! Você tá... é um bloco com vida? Sim! Ai, caramba, 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 eu tô ficando maluco, eu tô ficando maluco. Não, 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 eu vou voltar pra minha casa, eu vou voltar pra minha casa, vou dormir, eu acho que eu tô muito tempo acordado. Não, sério, 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 eu não posso estar falando com um bloco de terra, isso é muito esquisito. Vamos achar que eu sou maluco. Ai, meu Deus do céu, é melhor eu dormir, porque, caramba, eu tô ficando muito maluco, eu não tô acreditando. Eu vou guardar esses blocos no baú, acho que é a melhor coisa que eu faço, né? Ei! Volta aqui! Pera aí, tem alguém me chamando aqui, volta aqui, calma. Não, 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 eu não tô maluco ainda. Pera aí, o bloco de terra? Ah, calma aí, meu Deus, ai, meu Deus, ele virou uma pessoa, meu Deus, oi? Oi, eu virei um bebê, você completou o ritual. Eu completei, eu tinha que tentar destruir você pra você nascer? Então, eu sou um bloco de grama, ou terra, como você preferir. Ah, entendi, meu, mas que maluquice é essa, eu não tô acreditando, você é real mesmo? Sim, olha só o que eu posso fazer. Ai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, para, 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 tá, eu acho que você é real, você acabou de beliscar, isso não foi legal, mas você mora aqui há muito tempo? Sim, eu tô aqui já faz um tempão, só que eu era um bloco de terra, só que aí você veio, completou o ritual e eu acabei crescendo, agora eu virei um bebê. É, você é bem pequenininho ainda, mas que estranho, então isso aqui era um ritual, por isso que tem essas tochas. Sim, e eu acho que agora eu vou continuar crescendo e assim eu vou ficar maior e maior. Ah, entendi, meu, mas isso é muito, muito maluco, quantos anos você tem agora, uns dois? Eu não sei, eu tô achando que eu tenho três anos. Ah, você acha, você nem sabe quantos anos você tem? Eu não sei, eu acabei de nascer praticamente, eu sempre fui um bloco, eu nunca saí andando por aí. Ah, entendi, então quer dizer que todos esses blocos de terra que existem nesse mundo são seus irmãos? Sim, todos eles são irmãos. Ah, isso é muito estranho, porque, pensa, você tá pisando nos seus irmãos agora. Sim, mas isso não tem problema, eles são da família, todos esses aqui são primos, tios e tias, é uma família bem grande, né? Ah, é verdade, meu, é uma família muito, muito grande, porque tem muita terra, né, você não acha? Eu acho, mas eu tô ficando com dor de barriga. Dor de barriga? Ai, meu Deus, por favor, eu não quero ter que trocar a fralda, essas coisas, é muito nojento. Ai, nossa. Você tá bem? Não, eu não tô bem. Ai, caramba, o que eu posso fazer pra te ajudar? Calma, pega essa flor, eu não sei, pode ficar com ela. Ai, tá bom, valeu. De nada, mas você melhorou? Eu melhorei, eu tô me sentindo mais forte. Calma aí, você cresceu. Sério? Sim, agora você tá quase do meu tamanho, você já deve ser um pré-adolescente, ou um adolescente, talvez. Eu acho que eu ainda sou criança, porque eu ainda sou pequenininho. Mas você não é tão pequenininho que nem você era há, sei lá, uns 15 segundos atrás, você cresceu bastante até, que estranho. Ai, será que foi uma boa você mexer naquele ritual? Agora eu não paro de crescer. Ai, eu não sei, eu destruí aquelas tochas, eu vou colocar lá de novo, tá bom? Coloca lá, porque se continuar desse jeito, eu vou ficar envelhecendo e vou ficar um velhinho. Ai, tá bom, tá bom, eu vou colocar as tochas ali de volta, só que calma, eu perdi, eu não lembro qual lugar tava, o bloco exato. E agora? Era por aqui, mas eu também não lembro onde era. Eu acho que é aqui, boa. Ah, aqui, será que era assim? Isso! Ah, então eu acho que agora você vai... Calma, você cresceu mais um pouco ou é impressão minha? Calma, agora sim, eu tô quase do seu tamanho. Eu tô vendo, você já deve ser um adolescente, ou talvez um adulto. Sim, eu também acho, será que agora eu já posso dirigir? Eu acho que já, porque você parece ser bem mais crescido, não sei. Quantos anos você deve ter agora? Eu acho que eu tenho uns 17, 18 anos. Caramba, mas o tempo de vida de um bloco de terra passa muito, muito rápido, você era criança há 2, 3 minutos atrás, eu não sei, que esquisito. Isso é muito esquisito, calma, eu vou descer aqui embaixo pra ver se... Calma, eu encontrei uma coisa aqui. Calma aí, você é uma terra, então quer dizer que você consegue ver as coisas que estão dentro da terra. Eu tava sentindo um cheiro bom vindo daqui, olha só o que tem aqui, diamante! Eu tô vendo, calma aí, calma aí, eu vou pegar, vou pegar algumas minhas picareta, eu já volto, me espera aí, hein. Tá bom, tô esperando. Caramba, eu não tô acreditando que eu tô falando com um bloco de terra, mas agora que eu descobri que ele pode simplesmente encontrar minérios, porque ele é um bloco de terra, afinal, então ele pode encontrar qualquer coisa que tá na terra, como diamante e essas coisas, eu tenho que virar amigo desse cara, sério. Ah, calma aí, calma aí, bloco de terra, você tá aí ainda? Eu tô sim. Ah, que legal, meu, calma aí, deixa eu quebrar esse diamante, porque... Valeu, tá, você é demais, meu, você me ajudou aqui a encontrar ele. Valeu, mas eu tô sentindo que agora eu tô mais forte e eu posso fazer algumas coisas diferentes. Calma aí, você cresceu mais ainda, agora você tá exatamente do meu tamanho. Ah, não, 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 você já deve tá adulto. Sim, eu já tô adulto, e olha só o que eu posso fazer, uma chuva de terra. Caramba, que da hora, então agora que você é adulto, você tem poderes de terra. Sim, olha o que eu posso fazer. Eu tô vendo, meu, que negócio da hora, calma aí, deixa eu pegar esses blocos. Que legal, você tem super poderes. Agora sim, e eu tenho também aqui, que parece ser uma farinha, eu nunca vi isso antes, eu acho que isso é pra dar vida aos blocos. Caramba, que da hora, você consegue fazer uma mágica de crescer plantas, meu, isso é demais. Sim, mas o que eu mais gostei mesmo de ser adulto é que eu tenho o poder de fazer uma chuva de terra, quando eu quiser. Meu Deus, que da hora, eu queria reformar minha casa, agora você já me deu um monte de terra, então eu posso usar esses blocos. É uma boa ideia. Meu, que legal, mas calma, eu acho melhor você não usar muito os seus poderes, porque, pensa, quanto mais você usar, mais você vai ficar cansado, e mais rápido você vai envelhecer. Ah, eu acho que não tem nada a ver, eu vou continuar aqui fazendo a minha festa de terra, bem feliz. Ah, tá bom, mas eu tô sentindo que isso não é uma boa ideia, porque você tá gastando todas as suas energias. Ah, eu não sei, eu nunca me senti tão bem, eu acho que eu não vou envelhecer tão rápido assim, eu já cresci demais. É, pode ser que você fique adulto pra sempre, você não acha? Sim, é verdade, mas... Cara, só foi você falar que... Eu comecei a sentir uma dor nas costas aqui, que tava incomodando demais. Calma, você deve ter, sei lá, batido em alguma coisa, isso é normal, todo mundo que encosta ou bate em alguma coisa, fica com dor nas costas. Ah, não sei bem não, hein, eu acho que tá com mal jeito. É, pode ser que seja isso. Mas tudo bem, eu acho que logo passa. Ai! Meu Deus, você tá velhinho, você tá até com uma barba branca. Ai, eu não acredito, eu duvido, onde tem o espelho pra eu olhar? Ai, calma aí, me segue, tem um rio aqui perto, você pode ver seu reflexo na água. Tá bom, tá bom. Ai, eu não lembro onde fica esse rio, eu acho que fica... Ahn... Pra cá, achei. Tá bom, mas será que eu tô velhinho mesmo? Sim, sim, eu não tô brincando, eu falei pra você não usar seus poderes, porque senão você vai ficar velho, olha só. Realmente eu tô velho, e por isso que eu tava com dor nas costas, agora eu tô com muita dor. Você tem até uma barba, caramba, isso é muito ruim. Calma, você tem algum poder especial sendo velhinho? Eu vou tentar usar o meu poder aqui de sempre. Ai, nossa. Calma, não, não faz isso, você não pode, eu acho que usar mais essas energias pra esses poderes, você tá gastando todas elas. Ai, o que acontece se eu usar todos os meus poderes? Eu não sei, mas eu acho que é melhor você parar de usar pra sempre, porque senão você vai continuar envelhecendo. Não, não faz isso não. Ai... Não! Ai... Calma, você tá bem, você tá bem, calma, 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 por favor, levanta, 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 você tá bem? Ai, eu não consigo levantar. Ai, meu Deus, meu Deus, o que eu posso fazer? Já sei. Ó, o diamante veio da terra, então fica com ele, pode ficar, eu só quero um amigo. Tá, tá tudo bem. Ai, meu Deus, meu Deus, e se eu devolver todos os blocos, será que você recupera essas energias? Ai, eu não sei, eu acho que sim. Ai, caramba, meu, você consegue levantar? Eu vou tentar aqui. Ai, tenta, tenta, eu sei que você consegue. Força, força. Ai, ai, ai. Tá bom. Ai, consegui. Não, você não conseguiu. Não? Não, você tá deitado ainda. Calma, calma, e agora? Ah, você conseguiu, mas você tá com as costas meio tortas, sei lá. Você tá falando sério? Eu tô falando sério, você tá com as costas muito, muito tortas. Toma cuidado. Cuidado. Não, você tomou um tombo, você só caiu de três blocos, como que você conseguiu morrer disso? Bloco de terra, você tá aí? Ai, meu Deus, ele morreu. Caramba, velho, que dó, eu não acredito nisso. Eu queria só ter mais um amiguinho pra me mostrar pros meus amigos que eu tenho um amigo com superpoderes de terra. Ia ser incrível. Mas agora que ele se foi, eu acho melhor eu continuar pegando blocos de terra normal e reformar a minha casa. Mas isso é incrível, porque todos esses daqui, um dia eles vão ser crianças também. Então eu vou conhecer os irmãos do bloco de terra. Vai ser muito legal, só espero que eu conheça eles logo, logo. E aí E aí E aí E aí